Tá saindo som aí? Vamos lá! Eu vivo sozinho, apaixonado, não tenho ninguém aqui do meu lado Meu cachorro temos, foi roubado, fiquei um pouco preocupado Vou entorpecer, reverendo o rio, eu sigo só o meu caminho Vou entorpecer, reverendo o rio, eu sigo só o meu caminho Chope pra caramba, aqui no rio, eu sigo só o meu caminho Eu vivo sozinho, eu sigo só o meu caminho A repente o estima vai fazer sol, não sei se é bom, não sei se é pior Vou entorpecer, reverendo o rio, eu sigo só o meu caminho Vou entorpecer, reverendo o rio, eu sigo só o meu caminho O rio tá tão velho, não é drogo Que o resto não deu aonde estou Eu vivo sozinho, eu sigo só o meu caminho Nesta hora Se é assim Eu vou embora Vou me enfortecer Eu e o brilho Eu e o sinto só Eu e o caminho Vou me enfortecer Eu e o brilho Eu e o brilho Eu e o sinto só Eu e o caminho Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vou me enfortecer Eu e o brilho Eu e o sinto só Eu e o brilho 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 Tchau.